Olá, pessoal! Iniciamos agora o segundo vídeo da nossa playlist, uma playlist especialmente destinada, especialmente focada na análise dos quatro instrumentos de garantia fundamental previstos no artigo 5º da Constituição. Esses quatro instrumentos são o habeas corpus, o habeas data, o mandador de segurança e o mandador de junção. Nós vamos analisar todos eles e colocar em playlist em vídeos publicados sempre, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. No primeiro vídeo que já foi publicado, nós analisamos o habeas corpus e seu tratamento constitucional, a regra constitucional de cabimento de habeas corpus e qual é a exceção ao cabimento do habeas corpus. Então, se você tiver interesse em acompanhar a publicação desses vídeos e a evolução da nossa matéria, eu te aconselho, te solicito que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações, assim você fica por dentro, praticamente em tempo real, daquilo que nós fomos fazendo e publicando às segundas e quintas-feiras. Este segundo vídeo da playlist tem um objetivo muito específico, que é te mostrar os três níveis de cabimento do habeas corpus. É o que eu chamaria de nível básico, nível intermediário e nível avançado de cabimento. O que é o nível básico? O nível básico é basicamente aquilo que eu, Fabrício, aprendi na minha graduação. E o que eu aprendi foi o seguinte, que o habeas corpus é cabível nas modalidades repressiva e preventiva. Repressiva, quando o ato de coação à liberdade de locomoção já aconteceu, a pessoa já está com a sua liberdade restrita. E o que é o habeas corpus preventivo? É aquele que se evita a prática desse ato através de um controle judicial, através de uma liminar ou de uma concessão definitiva de habeas corpus. O habeas corpus repressivo também é chamado de habeas corpus liberatório, justamente porque ele libera a pessoa de uma restrição à liberdade que já está acontecendo, que já aconteceu. O habeas corpus preventivo é chamado de salvo conduto, justamente porque, através de uma ordem definitiva ou liminar em habeas corpus, se concede um salvo conduto para que o ato de restrição à liberdade não ocorra em relação à pessoa que impetrou habeas corpus. Então, basicamente, o que eu aprendi foi isso na minha graduação. E com detalhe, o habeas corpus sempre será cabível envolvendo o ato de prisão. Prisão já efetivada, habeas corpus repressivo. Prisão ainda não efetivada, habeas corpus preventivo. Vamos agora avançar para o nível intermediário. No nível intermediário, eu quero que você se concentre na seguinte reflexão. O habeas corpus é mais do que um instrumento de garantia, mais do que um remédio constitucional, dedicado a proteger pessoas em relação a prisões ilegais. O habeas corpus é um instrumento que, há muito tempo, já está totalmente relacionado com o processo penal brasileiro. Exatamente isso. Eu quero que você, além do ato de prisão, também considere como um pano de fundo para cabimento de habeas corpus a teoria das nulidades. Todo e qualquer ato no processo penal que possa ser desafiado pela teoria das nulidades, em tese, ele viabiliza o cabimento do habeas corpus, sempre que houver risco à liberdade de locomoção. Então, note que do nível básico, intimamente ligado apenas com a prisão e suas várias modalidades, nós atingimos o nível intermediário e passamos a tratar o habeas corpus como sendo um instrumento adequado para a tutela da liberdade contra eventuais nulidades. E os exemplos são vários. Veja o seguinte. Um auto de prisão em flagrante lavrado em desacordo com as regras do Código de Processo Penal. Isso pode gerar alguma nulidade. Isso gera nulidade. Isso pode ensejar o cabimento do habeas corpus. Uma audiência de interrogatório realizada antes, por exemplo, da oitiva de testemunhas numa ação penal. Nós todos sabemos que na ação penal, no moderno processo penal, primeiro as testemunhas são ouvidas e depois, por último, o interrogatório é realizado. Esses dois exemplos são resultantes, então, do acoplamento da teoria das nulidades ao cabimento, às hipóteses de cabimento do habeas corpus. Por quê? Porque existe uma garantia constitucional prevista no artigo 5º da Constituição, que é o devido processo legal. Se existem normas a ser cumpridas, essas normas têm que ser cumpridas e psilíteres, sob pena de nulidade. E a nulidade, quando enseja risco à liberdade de locomoção, viabiliza o cabimento do habeas corpus. Estamos, então, prontos para analisar o nível 3, o nível avançado. Sem desprestigiar, sem nos esquecermos que o nível básico envolve prisão, o nível intermediário envolve processo penal e teoria das nulidades, e o nível avançado envolve direito penal. Note que prisão e suas modalidades é um tema de processo penal. Note que teoria das nulidades e todas as suas modalidades também é um tema de processo penal. E a grande novidade nesse nível avançado, nesse nível 3, é o cabimento, então, do habeas corpus envolvendo temas que estão previstos no Código Penal. Pois bem, mas quais são esses temas? Para te responder essa pergunta, eu vou me basear em dois documentos oficiais do Superior Tribunal de Justiça. Um deles é o STJ em números, que envolve todos os processos, toda a quantitativa de processos que tramitou, que foi distribuído no STJ no ano de 2019. Para a gente ver, num contexto global, a quantidade de habeas corpus que ingressa naquela corte por ano, especialmente no ano de 2019. E o outro é um documento também do STJ que envolve, aí sim, uma análise mais estrita a respeito dos habeas corpus que foram impetrados no STJ envolvendo matéria penal. Mas o curioso desse documento, e por que eu trago ele para a nossa conversa agora, é o seguinte, ele decorre de um corte metodológico envolvendo justamente esse nosso nível avançado, os processos em quantitativo que o STJ analisou envolvendo matéria penal. Vamos lá? Então, o primeiro documento é o relatório estatístico de 2009 do STJ. E esse relatório tem vários dados interessantíssimos, mas o que interessa para nós agora é a comparação do quantitativo total, global, de processos que entraram no STJ em 2019, que foram julgados, em comparação com o quantitativo de processos envolvendo apenas o habeas corpus em 2019. De acordo com esse relatório, em 2019 foram distribuídos 384.900 processos novos em 2009 no STJ. Então, esse é o quantitativo global, a quantidade total de processos que ingressaram no STJ em 2019. E o que chama a nossa atenção é o seguinte, habeas corpus foram distribuídos 68.183 processos novos em 2009. Além desse quantitativo de 68.183, o STJ também verificou a chegada, a distribuição de 15.191 processos envolvendo a classe processual RHC. RHC significa recurso em habeas corpus, ou seja, além dos processos que entraram novos no STJ, o STJ também vem recebendo, e sempre recebeu, recursos de decisões que o próprio STJ toma em habeas corpus. Então, o grande tema envolvendo habeas corpus e recurso em habeas corpus totaliza 83.374 processos, o que representa 21,66% de toda a distribuição do STJ em 2009. Então, note que o espaço de cabimento do habeas corpus é gigantesco nessas três vertentes. prisão nível básico, teoria das nulidades nível intermediário e direito penal nível avançado. 21,66% dos casos que entraram no STJ em 2019 envolvem habeas corpus. Passando para o segundo documento, que é um resumo de pedidos concedidos em habeas corpus e recursos em habeas corpus no STJ. Então, veja que agora o núcleo de estatística do STJ produz um documento analisando as decisões dos ministros do STJ no tema do habeas corpus. E o corte metodológico foi muito interessante, porque eles encontraram um universo de 117.167 decisões, num período que foi de 1º de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2017. Então, veja que são dois anos. Em dois anos foram encontradas decisões de mérito de 117.167 processos. Mas o corte metodológico feito pelo grupo de gestão e estatística do STJ foi o seguinte. Eles analisaram 47.057 decisões. Por quê? Porque eles propositalmente excluíram decisões de processos classificados como Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, esse âmbito eles não analisaram, e também eles excluíram, e esse é um ponto fundamental para nós. Nessa pesquisa, nessa estatística, eles excluíram toda e qualquer questão que envolvesse processo penal, teoria das nulidades e prisão em todas as suas modalidades, os nossos níveis intermediário e básico. Significa que eles analisaram apenas, nessa estatística, o nível avançado que é o direito penal. E veja quais são as matérias mais discutidas no STJ envolvendo o direito penal. Olha só. No que se refere às 47.057 decisões alvo do estudo foi concedido Absolvição, 0,28%. Alteração para o regime aberto, 4,39%. Alteração para o regime semiaberto, 8,17%. Anulação de processo, 0,17%. Diminuição da pena, 9,6%. Diminuição da pena de multa, 6,6%. E substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 2,65%. Então, quais são as conclusões que nós podemos tirar a respeito disso tudo? A primeira conclusão é que o poder judiciário brasileiro é amplamente receptivo ao habeas corpus. Especialmente porque ele tutela um dos bens mais preciosos que nós temos, que é a nossa liberdade de ir e vir e também de ficar. A segunda informação é a seguinte, o habeas corpus tem ampla receptividade, inclusive no nível avançado que nós chamamos por esse vídeo, que é a discussão de temas afetos ao direito penal, como redução de pena, 12.003 de pena e várias questões que envolvem o direito penal. Se é assim com relação ao direito penal, imagine você com relação à teoria das nulidades e com relação ao nível básico que envolve ato de prisão. E assim a gente finaliza este segundo vídeo sobre habeas corpus. Também é o segundo vídeo da nossa playlist que aborda todos os instrumentos de garantia fundamental, todos os remédios constitucionais. Começamos pelo habeas corpus, seguiremos pelo habeas data, pelo mandado de junção e pelo mandado de segurança. Se você gostou deste vídeo, se for do seu interesse, continue acompanhando as nossas publicações. Às segundas e quintas nós publicamos vídeos novos. E eu te sugiro, te convido para se inscrever aqui no canal e se for do seu interesse, ativar o sino das notificações. Um abraço, nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.